Fala galera, beleza? NerdStone aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Nossa, tô com um super pulo aqui, muito louco. Hoje eu tô trazendo um vídeo de divulgando servidores. Estou aqui no servidor Enderland, que é o servidor, o dono aqui é o Mast, né, é o Raimon. E o youtuber que grava aqui a série dele é o PL. No caso eu também tenho o tag youtuber aqui já, né, porque eu tô gravando esse vídeo e divulgando. Eita, o cara tem um bloco quadrado aqui. Acho que é um spawner com a textura bugada. Parece que é um spawner com algum mob com textura diferente. Olha que louco. Sei lá, cara, tô muito desvado. Ó, tem cabeça de Papai Noel aqui, já tem um boneco de neve gigante, presente, tá tudo em clima de Natal aqui dentro. Aqui dentro tem a tag youtuber, ó. Se você é youtuber e quer gravar aqui, você tá num desses grupos aí, você se encaixa, você pode ganhar a tag youtuber aqui. É um servidor full PVP. O que que é isso aqui? Eu não cheguei a ver. Reparador. Ah, custa 3 mil pra reparar os itens, tá? Eu não tenho nada pra reparar. Aqui é os mob spawner, ó, pra você comprar mob spawner. Em cima você já vendo o item que ele dropa, ó. Tipo, ó, aqui o osso, você já vendo aqui. O ferro do golem, você já vendo aqui em cima. Tudo organizadinho, bonitinho. Aqui o de aranha, né, tem dois itens, tem outro aqui embaixo. Aí aqui é o spawner. Não, aqui não é spawner. Aqui é a caixa misteriosa. Você pode comprar a caixa e abrir aqui, daí pode vir item pra você. Eu queria, aqui é pra encantar, o lugarzinho pra encantar, com o tema do Ender, né, que é o nome do servidor. Vamos ver o que mais que tem pra cá. Aqui é o spawner, ali onde eu tava, ali em cima é spawner. Aí tem as warps, aqui, ó. Não, não é warps, é o barro warp. Tem a mina. A mina é bem legal, cara. Olha aqui, você vem aqui pra minerar, que não tem PVP, tá? Fica tranquilo. Pega o kit, não sei qual kit que eu posso pegar. Vamos ver se eu posso pegar o kit mensal desse aqui. Não posso. Vamos ver se eu posso pegar esse aqui, então. Aí, esse aqui eu posso pegar. Vamos pular com esse aqui, ver que é o kit diário, não faz mal se alguém me matar. Mas depois eu vou na mina PVP. Aqui ninguém pode me matar mesmo. Os itens, ó, já vem direto pro inventário, quando a gente vai minerando. O XP também. Isso é sempre bom, porque além de não negar o servidor, tipo, ninguém pode roubar todos os itens. Se você tiver uma picareta boa lá com fortuna, ninguém pode roubar todos os itens assim. Deixa eu ver aqui se eu posso pegar o mensal desse. Vamos ver qual que é melhor. Ah, não vem picareta. Vem um monte de pote aqui, mas não tem espaço pra essas coisas. Se eu pegar outro kit, eu vou dropar fora daí. Então, vamos dropar esse aqui pro cara. Tá, pra você. E vamos pegar esse outro kit aqui, ó. Vamos pegar o mensal desse aqui, ver se eu posso conseguir. Opa, agora sim veio uma picareta boa. Essa aqui é boa pra minerar. Fortuna 4, ó, já enxou meu inventário. Ele até avisou ali. Vamos tacar isso fora. Isso também. Não sei se vale muito balda de água aqui. Tomara que não, porque eu tô tacando fora. Senão não tem espaço pra minerar. Tem chance de quando você tá minerando, vir um olho do Ender. E daí você vende por bastante coins ali. Vamos ver. Agora eu não tive essa sorte. Ó, resultou a mina aqui. Agora eu já tenho um monte de minério novo pra todo mundo pegar. Já lotou meu inventário de novo. Vamos na barra mina. Dá pra ir direto com o comando. Aqui é o olho do... Não é o olho do Ender. É o olho do dragão. Falei errado. Você vende cada um por 400. Em comparação com o pack aqui, dá bastante dinheiro. E se eu minerando, tem chance de você conseguir. Eu não sei. Eu não consegui pegar nenhum até agora. Deve ser meio raro. Eu não sei. Não sei qual que é a probabilidade de pegar isso. Ali, ó. Os caras ganharam. Aqui, ó. Três caras pegaram o olho do dragão. Deram sorte. Não. Quatro caras. Nossa, eles pegaram um monte. Não sei como. Eu não peguei nenhum até agora. Os caras deram sorte ali de pegar tudo junto. Aqui já lotou meu inventário de novo. Vamos vender aqui. E vamos ver as outras Warp. Barra Warp. Tem aqui mina. Vamos na loja, então. Vamos em ordem. A loja aqui pra frente ali. O spawn que eu tava aqui. A loja. Tem minério. Tem plantação. Bloco. Item de redstone. Que eu mais amo. Tem aqui, vamos ver. Mais bloco. Colorante. Tem de tudo pra você fazer teu blot bem legal. Construir tua casinha. Barra Warp. E aqui tem mina de madeira. Mesma coisa. Mina, só que em vez de ter minério é de madeira. Pra você que não quer comprar madeira. Que eu vim minerar aqui pode. Ou vender também dá. Tem a mina PVP. Que você nasce aqui. Tem um diamante ali. Dá pra pegar uns... Fazer uns set ou vender aqui. Dá bastante dinheiro. Só que daí os caras podem te matar. Deixa eu ver. Eu tenho uma afiação 5 aqui. Tenho cap. Uma açãozinha. Tem o pote. Depois eu vou pular ali pra ir PVP. Por enquanto não. Eu quero mostrar as outras coisas antes. Tem a arena, né? Que é PVP também. Vamos ver como que é arena. Não vi ainda. Aqui, ó. Você pula ali pra ir batalhar. Deixa eu ver. Tem... Ah, tem barreira aqui. Será que eu vou cair? Se eu vim pra cá. Ah, tá. Aqui tem barreira. Pra cá já não tem. Vim pra cá. Caiu lá no buraco. Já alguém pode te matar. Barra Warp. Nob Spawn Shop. Que era onde eu tava. Aqui eu já mostrei. Barra Warp. Loja Negra. Que é aqui onde você vem e troca com o dragãozinho aqui bem feio, ó. Você vem aqui e clica nele. Espera. O que eu toquei fora? Toquei XP? Tinha alguma coisa que eu toquei fora. Acho que era um pote arremessável. É, pote arremessável. Toquei fora. Aqui você pode comprar itens com almas. Como que você consegue essas almas, ó? Você vem aqui, clica nele. Ela escolhe resgatar almas. Aqui você põe uma cabeça. Aqui você pega e arrasta e põe aqui. Isso não é cabeça. Mas quando você mata alguém e droca a cabeça, você põe ela aqui. Aí você clica aqui em confirmar e pega uma alma. Como isso não é uma cabeça, não deu certo. Nesse aí com essas almas, pode comprar 7. P7. Bem bom. Pode comprar um spawner de golem. Ó, meu kit mensal veio um P4. Então P7 é bom. Pode pegar afiação 7, picareta com eficiência 7. Minerar rapidão. É até dinheiro que você pode comprar com as almas. Por isso que eu vou PVP depois de tentar matar os caras. Depois da loja negra aqui tem o reparador que eu já mostrei. Tem os terrenos. Aqui, nossa, que lixo feio ali na frente. Aí pra cá, vamos ver o que mais que tem nos terrenos. Tem uma mob trap aqui, ó. Alguém fez mob trap já pra farmar. Acho que é golem. Tem ali dentro, né, golem. O que mais que tem? Vamos ver. Tem casinha. Tem outra mob trap ali, ó. Pra matar. Tem uns bichos de neve perdido por aqui. Que louco. Aqui, ó. Tá cheio de bicho de neve perdido. Talvez seja por tema de Natal. Ué, o que que é aquela letra ali em cima? Ó, o dono desse terreno está banido. Se for, ô, amiguinho. Perdeu a casa. Aqui tem vários... Não sei se esses golems não dá pra matar. Talvez seja evento, porque tá próximo ano do Natal. Os caras colocaram pra encher disso pelos plots. Ou pode ser que alguém spawnou um monte no seu plot. Depois eles saíram e espalharam por tudo. Terreno dos outros. Olha esse plot que bonitinho. Com tema de Natal. Tudo decorado. Pra cá tem mais uma mob trap. Farm de melancia. Tem bicho de neve até ali em cima da mob trap. O safado subiu aqui e foi lá em cima da mob trap do cara. Eu não sabia que esses bichos eram tão... Olha só onde que os bichos vieram, velho. Eles subiram tudo isso e vieram aqui em cima. Esses bichos são safados, hein. Espalharam por tudo mesmo. Tá, mas é isso. Os plots. Agora vamos ver. O próximo lugar é o mundo VIP. No caso, eu como tenho tag youtuber, eu sou VIP, né. Mesma coisa. Eu posso vir aqui. Posso pegar alguns kits VIP lá que eu peguei antes. Aqui é a loja VIP. Onde você encontra itens mais barato. Os que você vende, você vende por mais. Talvez esteja itens a mais. Eu fiquei sabendo que tem 7p4 pra comprar aqui só pros VIP exclusivo. Aqui tem a mina VIP daí, ó. Onde você encontra minérios diferentes. Tipo obsidian, carvão. Acho que tinha diamante também antes quando eu vim. Só que alguém já arrapou tudo os diamantes. Daí você pega aqui. Obsidian demora mais, mas também vale bem mais quando você vende. Vender aqui. Consegui mais um dinheiro. Eu tô com bastante dinheiro. Acho que alguém me deu dinheiro. Porque eu não tenho tudo isso, não. Eu comecei aqui agora. Eu posso até vir jogar de vez em quando aqui. Mas gravar aqui vai ser só esse vídeo. Divulgando o servidor mesmo. Mas então, é isso. As warps que tem agora eu vou PVP, né. Eu não sei. Acho que eu vou na mina PVP que é melhor. Mina PVP. Ó, que legal. Funciona barro arp mina PVP. Vamos ver se mina PVP. Funciona mina PVP também. Ou você pode digitar barro arp e clicar no lugar que você quer ir que funciona também. Legal. Funciona os três métodos pra teleportar. Vamos tacar isso fora. Colocar um 7 apelão aqui. Pra mim não morrer e passar vergonha, né. Vamos deixar o P4 aqui. Afiação 5. Pote de velocidade aqui. Pote aqui. E tá faltando espaço. Só tem um de força, cara. Dois minutos de força eu tenho. Vamos jogar esses itens fora. Pra mim poder pegar os itens dos caras que eu matar. Feliz Natal. Joga fora. E o resto eu acho que é bom. Esse aqui também não quero. Tá, o resto eu vou usar. Agora vamos ver. Tem uns carinhas ali que estão de time. Os três, véi. Se eu pular vai custar os três em mim. Ou os três vão crescer meu amigo. Vamos guardar os itens aqui. Levar só o necessário, então. Pra caso eu morrer, né. Agora eu vou levar uma picaretinha mais ruim. Pra não perder essa também. Porque os caras estão três, cara. Contra aí. Vai ser difícil. Tá. Não sei se barra spawn dá pra fugir da ímper. PVP. Ixi, tem quatro agora. Será que eles vão tentar me matar? Ó, eu vou comer uma maçãzinha aqui. Só pra eu ter uns coleçãozinhos extra. Vamos ver se eles vão querer me matar. Não vão me bater? Ou vão? Ah, os caras devem ser inscritos. Não vão querer ir PVP comigo? Tá, então vamos ter que ir na arena pra batalhar. Agora eu tô... Ou não tem PVP aqui? Deixa eu ver. Tem PVP sim? Ué, por que que os caras não vêm me matar? Acho que porque eu tô com tag youtuber. Não, eu tenho um querendo me matar. Vixi, que dano que eu levei. Não vai me matar mais? Tá, vamos fugir daqui antes que eles me matem mesmo? Barre spawn. Ou não funciona? Barre spawn. Barre spawn. Barre spawn. Barre spawn. Barre spawn. Ó, aí. Fugi. Tava em combate, por isso que não foi. Vamos na arena então. Alguém vai querer vir PVP comigo. Arena normal. Aqui que eu tava antes. Aqui os carinha brigando. Ah, não. Vou te vingar, hein. Vou te vingar. Por que que eu tava aí pra ver PVP gosta da água? Tá, tem que arrumar isso ainda. Seu vídeo aí tá em beta. Você tem que arrumar algo mais coisinho. Vamos matar esse carinha aqui então, hein. Ele tá com efeito de cap. Tá com efeito de cap. Tá comendo uma sensação de normal agora. Ó, tô P4. Acontei ele. Tá fácil. Tá chegando mais um carinha lá. Deixa eu comer aqui só pra dar aquela regenerada. Tá com a velocidade em mim. Não foi a velocidade, tá? Não funcionou. Mas beleza. Tem velocidade que deu pra tomar. Então vamos tomar essa aqui. Essa aqui funcionou. Beleza. Vem aqui. Eu vou pegar você. Vou te pegar. Corre não. Corre não, corre não, corre não. Esse morreu já. Tá muito morto. Tá muito morto. Ixi, ferrou. Fundimos aqui. Ferrou, ferrou. Matei. Fudima é time? Ou não? Acho que é time. Deixa eu ver. Tem que pegar aqui as coisas dele. Peguei uma espada e afeição 4. Boa, não tinha isso. Peguei uma cabeça aqui. Depois eu vou trocar por alma lá. Vou tacar essas coisas lá fora. Peguei uma picareta boa. Os caras aqui são time. Vamos ver aqui se eu acho mais algum pra matar. Pra mim pegar mais cabeça. Ou será que tem a cabeça aqui no chão? Do carinha que ele matou. Não, não tô vendo a cabeça. Não tem. Vamos tentar vender essas cabeças por alma, então. Vai me dar uma carta aqui. Duas cartas. Ah não, tá com um nome diferente. Tá, beleza. Barra de spawn. Aqui ó, que você vem pra trocar as cabeças por alma. Já consegui a primeira. Foi fácil. Não sei se é todo mundo dropa a cabeça ou não. Mas tem bastante gente aqui. Coloca a cabeça aqui. Confirmar. Aí, consegui uma alma já. Agora tem que matar mais carinha pra pegar mais alma. Vamos ver se na minha PVP eu acho alguém. Agora não tem muita gente online. Olha lá o carinha com o bloco quadrado. Achei ele de novo ali. Agora não tem muita gente online. Só tem 56. Porque falaram que o servidor foi reiniciado. Mas normalmente tem mais. O pessoal tá começando a voltar. Vamos tacar isso aqui fora. Essas coisas quebradas. Vamos tacar fora. Isso aqui não. Tá com um nome diferente. Pegar o meu spot. Isso vai pra fora. Tá bem. Aqui o olho do dragão. Peguei ele de alguém. Vamos na mina vender. Dá bastante dinheiro esse olho do dragão. Venda aqui. Peguei ele de alguém que eu matei. Porque minerando eu não tinha conseguido. Aí, vendi. Isso aqui eu também vou tacar fora. Pegar a picareta melhor aqui. Agora vamos na arena. Wipe arena. Matar mais gente. Porque eu quero mais alma. Mais cabeça. Aqui não tem ninguém nessa arena. Marra. Aqui na mina da PVP tem jeito pra matar. Eu vou matar esses carinha. Porque é bem fácil de conseguir cabeça daí. Vem aqui, vem aqui. Matei já. Não, não dropou a cabeça. Não é sempre que dropa. Vem aqui. Foge não, foge não, foge não. Foge não. Ixi. Caiu? Qual será que o cara é... Ah, coitadinho dele. Vai morrer pro fogo? Será? Não dá pra ver o coração dele, tá? Não ficou com um coração meio. Ficou com meio coração. Ah, velho. Não vou matar o cara. Tadinho. Deu sorte aqui, ó. Toma uma maçãzinha. Quando o cara aperta shift, não dá pra ver a vida aqui. Ó. Vamos tacar esses itens no outro fora. Fiquei com dó de matar esse cara. Esse aqui tá meio ruim. Mineral eu não quero. Esquirei também não. Aqui os caras... Ah, velho. Queria cabeça. Tô vontade de matar esses caras. Vamos lá na arena. Então, já que esses aqui querem time, vamos deixar eles. Uma arena normal. Procurar a gente pra matar aqui. Cadê? Não tem ninguém pra matar. Então, aqui caminha esquinha, ó. E aí? Beleza, Nerdstone? Ah, cara. Eu não vou matar lá os carinhas que são time. Vamos deixar eles lá. O vídeo vai ficar por aqui. Depois eu venho aqui pegar mais cabeça. Obrigado por você que assistiu. Caso queira jogar nesse servidor, o IP tá aí na descrição. Valeu, falou, tchau.